Chega junto, eu sou Thiago Leif, aí ao lado de Caio Ribeiro, vamos comentar o jogo de hoje pra vocês. Fala Thiagão, pessoal, olha, hoje vamos prestigiar uma partida entre duas grandes equipes. O árbitro marca a falta, complicaram a vida do goleiro agora. Dessa distância deixa com o Reus. Mandou a falta pra área, mandou pro gol, e tá lá dentro, gol!